Olá meninas, olá meninas, mais um vídeozinho do Mr. Pierre, nós, vamos dar a volta aqui na cidade, vamos ver se nós encontramos na cidade hoje. Chegou o Natal, chegou o Natal, é especial para perdoar os tempos perdoados, é especial para os 20 anos, os amigos e os inimigos, todos felizes o Natal e um próspero ano novo. Se o Tio Lima não presta né, tá louco. É isso aí galerinha, chegou o Natal aí, dia 25 de dezembro, domingão, cervejão, piruzão, tendão, picanhão, acenjão, cupimzão, tutuão, vão, vão, chuletão, tutuão. E aí ganha, ó 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 Chegou o radarzão Não está presente de ano novo não Radarzinha O final está fechado O final está fechado O final está fechado Tira a mão Relaxa Curte a paisagem Está no livro típica Inaderitável Não faz mal, não faz mal, tá com o jornal Tio Lima tá muito zoeiro, Tio Lima tá muito zoeiro O que que o Tio Lima ganhou de Natal? Segredinho, segredão, o saldo no meu contão Tá louco, Tio Falcon NX4 Fala 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 Vai no molequinho É isso ai Tem que ser feliz Fazer os outros sorrirem Olha, vejo, vejo uma taquinha, uma taquinha, uma taquinha Marília, São Paulo, MC 700 MC 700 MC 700 Matado e fechou, eliminado, eliminado Filho da puta velho Pra que tudo isso? Parou no sinal, que essa porra aí, velho do carai E sei lá velho, tudo cagado Não, tem cada um, só por Deus Retardados, imbecis e anacéfalos no trânsito Óbvio é tudo, copy, 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 copy Papa Charlie, Papa Charlie E aí E aí E aí E aí E aí E aí Mano Abriu Essa coletinha pro Tio Ho 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 Papai Noel chegou E aí Oh meu trenóvel Tem uns coisinhas vermelhinhas no Natal É E aí É, o povo não precisava, não gastava em nada velho, nada de luzinha, nada de enfeite, nada de vinhadadão. Olha. Esse ano foi o ano que eu menos vi enfeite de Natal. Tem nenhuma cidade, tá? Eu tô ando pra caralho. Pessoal, não tem mais o que eles quisessem de enfeitar também, tudo caro. Tudo caro, os negócios é foda, né tio? Olha só, eu vou encerrar pra cima, eu fui. Ah, sei lá, não sei. Tá lá de Natal, é foda. Essa crise, um dia... Au! Então, não, não sei. E agora, eu vou encerrar. Eu acho que ele tem uma vez. Falou, fui. Boop, boop, whoop! Um milho, falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL